Galera aí do canal da Vila do Pescador, dá uma olhada no que que o Arã apontou aqui hoje rapaz Comeu Fala meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Arã do Canal Vila do Pescador Galera, hoje, sábado, estamos fazendo uma pescaria aqui no Pesqueiro do Mineiro, tá? Liga não eu olhando pro lado porque eu tô com as varas dentro da água já Vim pescar com meu amigo Carlos Queiroz Tá, o matador tá ali pegando bem também A Shilap hoje abriu, resolveu abrir a boca cedo Já peguei uma aqui Todos os pessoal aqui da Duton já acabou pegando outras também Tá, hoje tô usando a massa de a ração pura A Guabtech, aquela nova aqui Já trocou o rótulo, né? E a Essence tô usando a 4 Leite, beleza? Aí no decorrer do dia, vamos ver se eu vou continuar na 4 Leite Dependendo, eu posso colocar a avalanche aí do nosso amigo Massa do André Ele deu umas massas lá pra gente testar Então, se der resultado eu vou mostrar pra vocês Beleza? Isso daí, acompanha o vídeo, já mexe o dedo no like Segunda-feira eu estou na região de Cardoso novamente Se Deus quiser, vai chegar tudo bem Beleza? É isso daí Segue o vídeo E bora pra cá Bom, é isso daí meus amigos Tá? Aqui ó É a massa Que eu tô utilizando aqui É ração pura, tá? Um pinguinho só De essência de De jaca Esse pozinho branco aqui É 4 Leite Beleza? A gente vai misturar assim, ó Só com 4 Leite, galera Vocês não colocam muito Porque ele azeda A massa é muito fácil, viu? Vocês colocam bem pouco Misturou aqui Agora vamos pro segundo passo, tá? Aranha, qual que é o segundo passo? Vamos molhar Então, isso aqui é a própria água do tanque, tá? Você vai molhando E mexe Com as pontas do dedo assim Farofando, hein? Que nem, ó Ó Esse ponto aqui, galera Tá bom pra você começar a pescaria Tá? Ela vai fumaçar na água Eu gosto um pouquinho Com mais liga Certo? Ó Bora Só pescar Isso aí, galera Massa Massa guabiteca Com essência de 4 Leite Barinhão de 2,70, tá? Aranha Por que você tá pescando Com várias maiores? Essas aqui são de 4 metros, tá? Tô pescando com 3 de 4 metros E uma de 2,70 E uma de 2,70 Perdi uma aqui, galera Aí, ó Vira? Aí, ó Nossa senhora Nossa Outra coisa Ainda bem que não é carbono Senão já era Essas puxas Se é carbono, filho Esquece Aí, galera Sistemia que eu tô usando Balancinho, tá? E aqui embaixo Dois anzolzinhos Um de costa pro outro Isso aí, ó Chapuleta Show de bola Vamos ver se nós conseguimos Pegar duas de uma vez Perdi um dublê aqui Perdi um dublê aqui Tá matador, hein, Queiroz Nossa, comeu, Queiroz Tá matador, hein, Queiroz Não, não, não Não, 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 não Sim, Queiroz A minha tá comendo também Só que na parte de baixo Galera, isso aqui comeu, hein Isso aqui comeu gostoso Gostoso Eu vou fazer um negócio aqui Que não é muito recomendado Aí, galera Sim Bora pescar Mas aí, pra um dia de ação, assim, ó Nossa Fica Agora eu ia pausar a câmera Agora eu ia pausar a câmera Queiroz Queiroz Nossa É como pode funcionar o nosso ódio Que tá envergado já Não tá as duas na mão só, moço Não, a dele é maior que a minha Peguei na vara dele, você acredita que era? Ele deixou Ele deixou Gabriel tá matador ali, hein Queiroz Olha É É É É É Garoto Garoto aí, ó Isso aqui, galera A varinha de carbono não pode forçar muito não Igual isso aqui, ó Se não Queirais fica bravo comigo Pegou no corpo essa aqui Pode pegar aqui? Pode pegar aí Bora pescar É, meus amigos Agora deu uma parada, viu Vou falar pra vocês De manhã bateu demais Até umas nove, nove e meia Depois parou de bater Isso aí Os heróis ali, ó Pegou duas, pensa no cara ruim de pesca É, duas filapinhas Só gasta dinheiro com pesca Aí no final da perna A gente vai mostrar pra vocês Que ela multiplica Isso aí Aí com aquela amassada, ó Não troquei de massa ainda Tá batendo nela Vamos ficar nela do começo ao fim Canelinha Beleza? Não é canelinha não É, quatro leite com guabitec Eu coloquei a... Aquela essência, né Essência, como fala Aquele atrativo do André A premium Mas não deu Por enquanto Ele não deu tanto resultado assim, não Mas vamos ver Mas o que eu peguei com ela Foi tudo comendo Beleza? Mas aí Segue o vídeo já Se você não parar aqui A gente vai parar pra dar uma Fazer, comer um almoço Isso aí A gente vai voltar a pescar depois Beleza? Isso daí Bora pescar Comeu Você é doido É isso, galera É, fica zoando ele aí Você vai ver daqui a pouco Quer ver os tubos encostar aí? Maracujá Maracujá Olha Isso aí, galera Chegou lá É daquela hora ainda? A sua, aquele, essas ponteiras, a sua noventa aí é melhor. Nossa, galera do céu. Vai quebrar agora. Aí vai fazer bagunça na sua. Deu, velho. Que pé, pra lá? Ai, nossa. Meu, calma aí. Vou tentar com o cara, vai pegar todas aí, ó. Não sei se eu tenho que tirar daqui pra cá. Parece pra cu, velho. Nossa. Nossa, fez uma bagunça aí, velho. Foi isso daí pra mim que eu desembarasço. Pensei que era pra cu o negócio. Ah, mas tá uma hidratilapa também. Ah, bom que não bagunçou tanto. Tá uma bagunça que fez essa azara. Ah, mano, essa chapuleta, galera. Você tá louco. Agora bora desarrumar aqui a azara do cara aqui. Que ainda veio uma bagunça. E aí, galera. Acabei bagunçando tudo aí, ó. Ó. Essa daqui... Tá desarrumada. Desarrumada. Ó, as duas pra desarrumar, tá? Valeu. Arã. Ah, qual é o seu nome? Felipe. Felipe do quê? Vamos acertar com ele ali agora. E sim, Queiroz. Ah, e aqui não, jacaré. Louquinha. Pensa pra mim, por favor. Nossa, aqui desceu de novo, velho. Ah, essa aqui é as nativas. Esse aqui foi o... Fala, rapaziada. Beleza? Cacilho Pesqueiro do Mineiro. Galera aí do canal da Vila do Pescador. Dá uma olhada no que que o Arã apontou aqui hoje, rapaziada. Ó. Ó isso aí, galera. O Arã aí, ó. Pesqueiro do Mineiro. Arã vem lá de... Cardoso, São Paulo. Lá de Cardoso, Vila do Pescador. Isso aí, galera. Hoje bateu bem lá embaixo, lá. E o Queiroz aí. Deu um coro no Queiroz hoje. Ó o lombo dele lá, lichado, ó. Vamos pesar ainda. Vamos pesar ainda. Não vou mostrar pra vocês a pesagem não, porque eu peguei mais. O importante é a quantidade, não pesa, né? Tá aí, rapaziada. Ó, Pesqueiro do Mineiro. Galera, isso aí no tilápio ali, rapaziada. Top demais. Isso é Pesqueiro do Mineiro. Só vim pra cá. Valeu. E aí, meus amigos pescadores. Agora a gente foi fazer um almoço. Hoje vai ser um arrozinho, feijão, frango ao molho, uma saladinha e um refrizinho. Ó. Olha só, gente. O Queiroz já roubou na minha mão. Rapaz, o Aranjo comendo. Olha aqui, o Aranjo comendo. Olha aqui. Olha isso. Pelo amor de Deus. Porçãozona, ó, galera. Caprichado, hein? O Alex, aí, ó. Pensa no cara preguiçoso. É o filho do Mineiro. Nossa. Isso aí, galera. Comer agora. E não... Comer não faz mal pra ninguém, né? Mas, bom, é isso daí. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Hoje, né, acertou as bocudas aí. Pegamos 19 quilos, 650. Eu perdi por uma tilápia pra ele. Mas perdeu. Tá aí bancando, mas não tá pra uma testa. Mas aí, esse vídeo se encerra por aqui. Se eu pegar mais esse fechinho pra o vídeo não ficar tão longo, vou fazer uma segunda parte. E vocês vão estar vendo esse vídeo. Vou pra uma segunda parte. Beleza? Mas aí, fiquem todos com Deus. E um grande abraço na Vila do Pescador. Até o próximo vídeo.